Ainda dá tempo de fazer retrospectiva 2018? Bom, chegamos em 2019 e vamos aproveitar que é janeiro para a gente dar uma olhadinha em tudo o que aconteceu aqui no canal no ano passado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? 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 Nesse ano tivemos várias aulas incríveis de anatomia cadavérica da Seattle Science Foundation, parceria que começamos em 2017. Vamos para essa área mais medial, temos a junção entre a fossa craniana anterior. Nessa área existia o septo nasal, mas ele foi removido e agora nós conseguimos ver o seio maxilar. Também colocamos a mão na massa e dissecamos um coração e um rim. Agora nós vamos dissecar o coração de um suíno. Aqui a gente consegue observar bem o quanto que o ventrículo esquerdo é muito mais calibroso que o direito. Agora a gente vai fazer um corte frontal aí do rim para a gente observar quais estruturas a gente consegue identificar aí dentro dele. Já dá para a gente ver as principais estruturas aí da parte interna do rim. Falamos sobre mestrado, doutorado e iniciação científica. E hoje eu vou contar como é ou como foi fazer um mestrado. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha pesquisa de doutorado. É o seguinte, Marília e Viviane, a iniciação científica não precisa ser feita na sua faculdade de graduação. Então você não precisa fazer a iniciação na faculdade que você estuda, mesmo porque existem muitas faculdades que não tem o programa. E foi ótimo conhecer alguns de vocês no nosso primeiro encontrinho com estudantes de fisioterapia. E alguns de vocês até apareceram por aqui. Como que o canal, anatomia e etc. me ajudou muito da professora Natália. E eu me lembro como hoje, que o primeiro vídeo que eu vi do canal da Natália foi sobre contração muscular. E foi um achado. Então eu super recomendo, obrigado Natália. E super recomendo e parabenizo pelo canal riquíssimo em assuntos, riquíssimos em materiais. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, porque me deu coragem pra eu decidir o que eu queria. E me sinto mais em paz, mais tranquila. Tivemos aulas bem diferentes. Tá vendo maquiagem? Embaixo do zigomático, o gresso e embaixo da mandíbula. Hoje a gente vai falar a respeito da fisiologia da tatuagem. Bom, vamos pra aula? Bom, gente, a gente vai começar falando então a respeito do Thor. Além de várias aulas de anatomia e fisiologia dos sistemas. O sistema digestório. Hoje a gente vai falar sobre o pâncreas e os hormônios que ele produz. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema tegumentar. Dei pra vocês algumas dicas de estudos. Deis algumas dicas de memorização. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você que quer aproveitar o período de férias pra dar aquela adiantada no conteúdo dos estudos. E o canal chegou a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Dá uma olhada. Chegamos! 100 mil! Falando sobre fisioterapia, sobre a fisioterapia, é que choquinho não é fisioterapia. E contamos com parcerias incríveis. Falar sobre o meu mestrado. Fala, galera! Beleza com vocês? Meu nome é Edson Vila Nova e eu sou do canal Anatomia Prática. Hoje eu trago pra vocês aqui a prática sobre o sistema nervoso central. Gente, aqui é a Morela, que ela tem que descer. Eu tenho um tipo de uma mersenha triste. E a Natália, que eu tenho uma anatomia de seta, a gente tem que descer. E as panelas diferentes falam um pouco sobre o que aconteceu comigo. O canal Anatomia é fácil. Ilustre! Ilustre! Isso porque é a lista em cima, né? Lá no meu canal a Nath falou sobre toda a estrutura externa e interna do coração. E aqui a gente vai abordar somente a irrigação cardíaca. Hoje a gente tá aqui com o professor Abraão, do canal Matemática Show. Você apresenta aqui, Abraão? Fala, galera! Professor Abraão, do Matemática Show. Pra não perder o costume, continuamos com as lives e reviews de livros. Já dá pra gente estudar. Olha que gracinha, gente. Olha o tamanico desse coração. Que fofo! Eu vou falar pra vocês que a Eusebio me mandou esse exemplar do Sobota pra Colorir. Muitos de vocês têm me pedido pra eu fazer um review desse livro que eu recebi da editora Eusebio, que é a sexta edição do Atmos de Anatomia Humana do NET. E mostrei pra vocês como foi participar da primeira Educom Brasil no YouTube Space do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, pessoal, a gente vai ter um workshop agora de como se destacar no YouTube e nas redes sociais. E aí, pessoal, a gente vai ter um workshop agora de como se destacar no YouTube. O YouTube está aprendendo de você, e o resto do mundo está aprendendo de exemplos de grandes canais que você vê aqui no Brasil. Então, obrigado. Eu sempre falo isso pra vocês, mas eu vou continuar falando porque é verdade. Tudo isso não seria possível se não fossem vocês. Vocês que assistem as aulas, que me mandam comentários de incentivo e que estão sempre aqui, junto comigo. Que cada um de vocês tem um 2019 incrível. E que juntos, aqui no canal, a gente possa crescer esse ano ainda mais em conhecimento e curiosidade. Feliz 2019!